O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, que quente. As maravilhas escaldantes te aguardam. Você faz melhor que isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é o que eu chamo de trucidade. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 De nada. Vou te colocar no seu lugar Só estou no aquecimento Vem com tudo Um caragor Tome isso Carne para o Asoque Vou te destruir Tome isso Renda-se Drede o sangue Basta Você vai ser massacrado Por aqui, hein? Não é tão rápido Outra vez, outro erro Renda-se 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 Não, serei seu escolhido. Você não tem nada a temer! Tudo junto! Você se sentiu de trás! Tudo junto! Tchau! Não, não, não! Não, não! Não, não! Estar com você! Stark! Brala! Cruzai espada com medo! Seu jovem! Vigênio... Pode! Com meu Deus! Olhe! Veja um guardião! Alguém alimentou as férias? Nossa! Um banquete está sendo acertado. O ar fede a Groggy. Marcha o homem! Veja o que for, eu tenho uma lâmina para ti. Ah! Esses cobs precisam de mais disciplina. A gente não... Tem alguém espreitando! Bota o traidor! Fomos traído! Não vejo Shrack nenhuma! Ah! Bota! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? E o que foi isso? Não vejo o que foi isso. E o que foi isso? Eu tenho coragem de me calar e eu não vou chamar de minha dina. Eu não vou chamar da minha dina. Ah! Vou confundir meu pretor da humanidade! Não vejo o que foi isso. Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?